É muito bom que isso aconteça, porque vai ficando patente o ridículo da coisa. Está ficando cada vez mais ridículo. E o que menos se fala, amigos, é a questão religiosa. Nós não podemos seguir ao pé da letra a Bíblia por respeito à Bíblia. Isso é muito importante. Para quem é religioso, quem segue a Bíblia, tem respeito aos evangelhos, isso tem que ser falado a quatro ventos, e não se fala sobre esse argumento religioso. Vou voltar ao geneticista já, já. Que lá na Bíblia está dito também que as mulheres não podem falar nas igrejas. Devem obedecer, literalmente, Paulo, que é utilizado como uma base para a homofobia atualmente. Que as mulheres devem obedecer. Paulo é quem fala mais sua... Tirando Jesus, Jesus é exceção. Nós seguimos Jesus. Quem quiser seguir Paulo, o Antigo Testamento, como judeus, tem gente que é mais paulina do que cristã. E tem gente que parece judia, porque segue o Antigo Testamento. Nós somos cristãos. E Jesus não condena nenhuma diferença. Nenhum grupo minoritário, muito pelo contrário. Ele abominava qualquer perseguição a minorias, e nesse caso, em particular, as mulheres. Profissionais do sexo. Adúlteras. E o que eram profissionais do sexo ou adúlteras na época, não é? Ainda hoje. Muito bem. Não vamos destacar no assunto, que também não é o assunto hoje. Então, voltando. E o assunto religioso é esse. Tem lá, acusação. A base, o lastro, para a xenofobia. Uma xenofobia sanguinária. Seguindo trechos literais, até dos evangelhos de Jesus. Não vim trazer a paz, por isso vamos lá passar fio de espada, o pescoço de crianças, mulheres e homens. Inocentes muçulmanos. Inocentes muçulmanos, porque eles tomaram nossa cidade sagrada. Em nome de Jesus, vamos fazer a guerra às cruzadas. Alguém hoje vai dizer, porque eu respeito a Bíblia, vamos abrir uma guerra contra os povos estrangeiros, que não são afiliados ao nosso partido de crença. Mas, não, mas é claro que isso foi um erro. Tudo bem. Aí isso falta maturidade, inteligência ou honestidade. Não, falta maturidade, profundidade, esclarecimento, inteligência ou honestidade. Para a pessoa entender, sim, mas foi o desafio daquela época. É fácil hoje eu dizer que aquilo foi um erro. Pouco tempo depois, estavam os doutores, teólogos da igreja daquela época, discutindo, será que a mulher tem alma? Talvez a mulher seja só um animal para nos tentar. Deve ser o diabo disfarçado. Para nós, os pobres homens, não é? Essa força, porque a serpente era a mulher, está lá na Bíblia, não é? A serpente, mulher e pobre Adão. Foi tirada de uma costela, um pedaço do corpo dele, para atender as necessidades dele. Então, será que a mulher tem alma? Discussões intermináveis para decidir se a mulher tem alma. Não é se ela vai para o reino dos céus, não, amigos. Porque já estava certo que não iriam nenhuma delas. Se a gente vai, o que eu proponho é coerência. Se nós seguimos ao pé da letra a Bíblia, como seguem ao pé da letra no assunto homossexual? Por que não estamos sendo literais no assunto feminino? Por que não estamos sendo literais? Está lá dito no Apocalipse. 144 mil homens virgens. Este é o número dos eleitos. É só pesquisar. É a Bíblia, amigos. É a Bíblia. Então, por que hoje ninguém vai abrir a boca na igreja evangélica mesmo? Dizendo que as mulheres calem a boca. Não pode cantar. Na igreja não pode ser pastora. As igrejas têm pastoras. As mulheres eram orientadas por Paulo a ficar caladas. Se tiver alguma dúvida, pergunte a seus maridos em casa. A mulher deve ficar calada na igreja. Elas eram mal toleradas no ambiente. E homens puros. Homens de bem. Nada contra homens. Estou em corpo de homem, inclusive. Mas é o combate à diferença. Então, nós temos o último bastião da loucura. Que é atacar a comunidade homossexual. Por uma razão. Não é porque está na Bíblia, amigos. Isso é hipocrisia. Está na Bíblia tudo o que eu disse também. Vamos, então, atacar os estrangeiros. Nós, que não somos judeus. Paulo era judeu. Paulo era judeu assumido como judeu. Judeu cristão. Nós somos judeus cristãos aqui? Não no sentido de judeus que se converterem cristãos, como se fala no vernáculo. Não. Que houve muita gente convertendo-se ao cristianismo para poder conviver na sociedade cristã. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que alguém aqui se sente... Eu sou judeu. Da seita cristã. Vocês se sentem assim? Alguém aqui segue rituais? Alguém segue a Torá? Ou todos os rituais judeus? Pois, então, nós deveríamos ser condenados todos, né? Alguém aqui presente é homem virgem? Aí, o que acontece nas igrejas nesse momento? Esses assuntos são naturalmente tratados como metafóricos. Perguntem isso a um pastor. Ah, não. Mas ele não quis dizer exatamente isso. Então, por que no assunto homossexualidade é exatamente aquilo que está na Bíblia? Por uma razão. Então, as pessoas querem ouvir isso. O pastor acredita nisso. Então, estão adulterando a Bíblia. Estão sendo sacrílegos. E vão dar contas disso. Lá. Severamente. E as consequências vão começar aqui. Porque a velocidade das transformações é tal. Que em poucos anos, essa canalice... Por exemplo, uma grande autoridade de uma igreja evangélica disse... Eu vou ser proibido de pregar contra a homossexualidade da minha igreja. Eu tenho liberdade de culto. Então, se você tem liberdade de culto, um direito não pode infringir outro. As liberdades individuais. Você tem liberdade de atacar mulheres porque está na Bíblia. Você tem liberdade de atacar negros porque não é o branco, o legítimo, a ariana, o nazismo. Por exemplo, vamos então patrocinar movimentos de violência. Há diversas proposições da violência. Olho por olho, dente por dente. Por exemplo, não acione a justiça não. Vá lá e ataque seu vizinho do mesmo jeito que ele fez com você. Nós podemos fazer isso. Eu não vou obedecer a lei não porque está na Bíblia. É assim. Então, a conversa não deve ser que é um assunto de religião não. É de liberdades individuais para todos. Qualquer argumento numa sociedade democrática, laica, que condene direitos, proteja direitos para favorecer abusos, isso vai decair. Amigos, não é porque eu estou falando aqui não. Vai cair. Está caindo. É porque algumas pessoas com menos visão estão sendo suicidas. Elas estão nessa hora de abandonar as suas loucuras. Eita, vamos reformar logo, daqui a pouco. Ninguém vai conseguir falar isso em público. Os sinais são claros. Não é? Vocês viram o presidente Obama falar? Num passamento, não é? Do seu segundo mandato. Porque esse assunto que parece... Não, mas esse assunto está chato. Enquanto não se vencer. A mídia vai ficar amassando os nossos ouvidos. Amassando no sentido de ficar amassante. Desculpem o vernáculo livre. Até que esse assunto seja superado. Porque, para quem não tem preconceito, esse assunto não está vencido, não. Minha gente tem psiquiatras aqui, psicólogos aqui, que não falam em público, que não podem. Se não, são repreendidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Mas que acreditam e falam abertamente que homossexualidade é desequilíbrio. Baseados no texto que ele leu de Freud, de 100 anos passados. A Associação Psiquiátrica Americana, esse ano, 40 anos, estabeleceu que não é um distúrbio, nem mental. Ou seja, é falta de informação, de se atualizar. E as pessoas não têm o respeito. O espírito devocional. Se são de Deus. De interpretarem a Bíblia. O próprio Paulo disse, a letra mata, o espírito vivifica. De seguir o espírito da Bíblia. Perdão, respeito. A todos. Não é crime, amigos. Crime anterior a Freud. É opinião anterior ao código napoleônico. No início do século XIX. No início do século XIX. Na Plum Bonaparte. Convocou um grupo de especialistas. E para estabelecer a descriminalização da homossexualidade. No início do século XIX. 100 anos depois. Início do século XX. Freud disse, não, não é crime, não. É doença. Coitadinhos. Vamos tirar do presídio e botar no hospital. Então, não é uma contradicção. Inadiecto. Querem que eu fale? Então vai. Isso é para mostrar que a coisa tem bases antiquíssimas. Gente sensata em todas as épocas. Na Roma Antiga era liberado. Lá vinha um general. Machão. Grande homem. Líder de exércitos. Venceu a guerra. E tinha um oficial que se tornou seu amante. Então eles instituíram na Grécia. Na Roma Antiga. Estabeleceram o Instituto Sagrado da Adorção de Filhos. Era uma forma de ele transmitir herança para o seu amante. Isso é história. A Grécia Antiga. Basta ler Aristóteles, Platão. Os pais do pensamento ocidental. Sócrates, Platão, Aristóteles. Uma pléia de gênios da antiguidade. Outros tantos. No Renascimento, inclusive, parece que os gênios todos eram gays. Tem uma hora que a gente fala. O que é isso? Todos os gênios eram gays naquele tempo. O que é isso? Isso é que fica para estudos futuros. Vamos deixar para lá. No meio gay. Deixa eu falar uma coisinha que pode parecer preconceituosa. No meio gay, às vezes, a gente diz assim, poxa, eu falei, é tão inteligente. Será que ela é gay? Inteligente demais, né? Bem, dos declarados, dos que se sabem. Ou então há mais percentual de gays, ou então os gays. E se o percentual é menor, a gente vai avaliar o percentual de gênios na história imenso. De todas as áreas. Do estadismo, da política, do ambiente militar. Não é só do ambiente artístico, não. Do científico, etc, etc. Os nomes estão aí, é só a gente pesquisar. E uma transexual genial, como o Jonah Dark. Que assumiu-se, eu não sou uma mulher, sou um soldado. Era um homem do início ao fim, até o fim foi para a fogueira, mas não se entregou. Transexual, médium. E assumindo-se assim, numa época que contrariava tudo que se poderia imaginar. Ela conseguiu realizar o seu projeto na íntegra. Então, não há um jogo de palavras, um paradoxo de palavras. A contradiction in adiecto. É uma crônica escandalosa. Nós precisamos dos escândalos, como uma crônica escandalosa é francês. A gente precisa de um escândalo, às vezes. Isso que aconteceu. Foi um escândalo. Que coisa patética. O cara abriu a boca. Vou não sei o que a Forbes. Sim. E as respostas de Maria Gabriela. Coitada, se entregou todo. Ela só ficava dando o prato para eles se entregar. Para cortarem a cabeça dele. E isso, o que você acha? E isso, é só a gente assistir para ver. Então, botaram a mulher instruída. Aí tem um momento que ela para e fica assim. Vocês viram isso? Nossa, que cansaço. Nossa, que falta de profundo. O que eu vou falar para essa criatura? Vocês viram isso? Quando a câmera vai focar. Não dá. Oh, meu Deus. Como a pessoa diz no grupo. Que desgastante. Ah, fale, fale. Aí ela só começou. Fale. Diga que você ama os homossexuais. Aí ele falou. Diga mais uma vez. De boca cheia. Fale que isso é muito importante. Eles querem ouvir. Vocês viram isso? Aí ele vem com aquele despaltério. Em termos de direito. De ética. De espiritualidade. De tudo. Eu amo os homossexuais como amo os criminosos. Esse homem pode ser processado e ir para a cadeia. Depende da situação. De alguém corajoso que resolva levar à frente. Pode parar na cadeia. Hoje não se pode mais fazer isso. Por um tempo vai se restringir ao meio dos cultos. E depois vai desaparecer. Nem nos cultos. Porque os próprios evangélicos em pouco tempo não vão aceitar isso. Uma senhora evangélica, por exemplo, fez um comentário interessante. Será que... Olha assim. Está na Bíblia que é pecado. Deus ama os homossexuais e todas as pessoas. Porque todos somos pecadores. Então todos seremos salvos. Eu achei tão bonita a parte dessa senhora isso. Ou seja, dentro de uma doutrina que diz que é somente aquilo. Ele diz, olha. Nós achamos que a senhora não vai ser condenada ao fogo eterno do inferno por ser mulher. Porque essa interpretação que condena os homossexuais diz que a senhora está condenada por ser mulher. Apenas por ser mulher. Nós achamos isso um absurdo. Então é uma questão de coerência. A Bíblia, por ser um texto antigo, por ser um texto profundo, tem que ser interpretada com cuidado, com amor, com profundidade. E não o gosto do freguês. E como é que nós vamos saber qual é a interpretação mais correta? Aquela que respeita, como falei há pouco, o espírito de integração entre os povos, entre os segmentos dos povos, etc. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri